Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo, passo a passo, para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Pessoal, antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e, claro, assinar o sino de notificações para você sempre receber quando tiver vídeo novo aqui no canal, certo? Bom, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice e a gente pode observar aqui que o mercado estava trabalhando em uma movimentação de queda, pessoal, a gente consegue observar aqui a presença de um canal principal passando por essa região. Esse canal principal, um canal de baixo, tem como objetivo uma reversão para alta. Para essa alta acontecer, o mercado precisa vencer a região do 950, mas isso é um movimento macroeconômico, que é o movimento maior que o mercado deve fazer, não é uma coisa que afetaria diretamente o pregão de hoje. Além disso, nós tínhamos aqui uma região importantíssima depois do rompimento desse canalzinho. Quando o mercado rompeu esse canal, foi até o fundo do canal primário ali no dia de ontem, nós tivemos o início de uma onda 1. Então, o mercado estava trabalhando aqui numa onda inicial e essa onda inicial, ela poderia reverter, ele poderia ir fazer uma retração aqui na região do 61 e do 50, onde a gente tinha localizado aqui uma região de base, que a gente fala, a gente tem o drop, base, drop, para depois ele poder confirmar uma onda 3 e o mercado pudesse ir para baixo. Falei para vocês também que acima da região do 310, a gente poderia ter uma movimentação de alta, fazendo um pivôzinho, para que a gente possa ir até a região de queda. Pessoal, o que nós temos aqui no pregão de hoje? Nós temos o mercado abrindo logo ali numa região de fundo, o mercado abre ali numa região de fundo, já sobe imediatamente num candle para a região do topo, da nossa região do topo mais importante do dia, que seria o 310. Então, o mercado teria que romper o 310 para dar uma movimentação de alta. E ele deixa para nós uma estrela cadente, e aqui a gente tem a nossa primeira venda do dia, onde a gente vai posicionar nosso stop em cima da máxima e buscar a mínima. Então, você tem aqui a primeira movimentação, onde o mercado mostra a rejeição do preço a partir do rompimento dessa região do 310. Depois disso, nós temos o mercado fazendo o fenômeno da onda 1, onda 2, onda 3, abortou. Só que por que eu não considero essa região aqui uma região propícia para a compra? Por que o mercado estava rejeitando o movimento de alta a partir daqui e por que o mercado estava no fundo de um canal e ele já passou para baixo do fundo do canal. Então, a partir desse momento, essa região dessa linha do fundo do canal, ela passa a atuar para a gente como uma resistência. E aí não seria interessante para mim comprar onde seria uma resistência, certo? A compra nossa seguinte deveria ser quando o mercado rompesse o 310, a partir desse ponto, voltar-se a testar a região de fundo, inclusive as costas da linha do canal. E aqui ele apresenta para nós a demanda compradora nessa região onde a gente consegue ir até a máxima, certo? Chegando na nossa região do 50%, aqui eu esperava fortemente um movimento de queda, mas não aconteceu. A gente teve uma estrela cadente, o mercado seguiu ali um movimentinho, depois acabou tirando a gente no stop gain. E aí ele começou a trabalhar acima dessa região onde a gente tinha aqui um padrão de continuidade, o mercado deu continuidade ao movimento de alta. O que é importante para a gente, para operar amanhã? Primeiro ponto, a gente tem esse canal que passa nessa região. Este canal é um canal de baixa que tem como expectativa um movimento de alta. Para isso acontecer, precisa romper o 125. Caso isso aconteça, a gente tem uma linha de tendência que nós podemos apoiar o nosso movimento a partir dessa linha de tendência. A gente pode esperar um movimento de retração nessa linha e seguir com o movimento de alta até os 730, que seria a regra dos 90%. E caso o mercado venha a perder a região de fundo desse ponto, a gente vai fazer basicamente o mesmo movimento, só que para baixo a gente vai pegar, retrair nessa região aqui de fundo, que justamente tem uma short de baixo que passa nesse ponto, onde a gente tem como objetivo buscar ali, primeiro alvo, essa região dessa base, segundo alvo, o fundo do canal. Então preste atenção que a região dessa base aqui é uma região que pode dar uma segurada no preço. Bom, dólar. Lá no dólar, nós temos ali uma movimentação bem interessante. A gente tinha aqui uma linha de tendência, o mercado estava bem esticado. Primeira linha de tendência, segunda linha de tendência, região de fundo para a gente considerar movimento vendedor, região de topo para a gente considerar movimento comprador. E aqui a gente tem o movimento do princípio do ventilador. O mercado abre rompendo o topo no 44%, sinalizando para a gente o movimento comprador. Rompeu, voltou a testar na região da linha de tendência e na região do fundo. Do fundo, que era resistência, agora vira suporte. E você tem aqui o mercado dando a nossa compra, mas ele não consegue chegar até a máxima do dia e o mercado segura nas costas da linha de tendência. Depois aqui, ele inicia o movimento vendedor e vem buscar o princípio do ventilador até a outra linha de tendência. E aqui ele entra em consolidação. O que é importante a gente observar ao longo desse pregão? Que para o mercado subir ele precisa romper o 82% e para o mercado cair ele precisa perder o 21%. Enquanto a gente não fizer nenhuma dessas duas coisas, o mercado é consolidado. E a gente precisa operar consolidação vendendo no topo, comprando no fundo. Compra somente acima dessa região, venda somente abaixo dessa região. Toma cuidado com o dólar que de sexta-feira ele é bem sacana, tá? Certo, pessoal? Bom, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos por mais uma semana, mais um estudo de mercado. Ah, e comenta aqui abaixo se você começou a dar uma olhada nas ações ali depois da nossa live de day trade em ações que eu curto seu lá no Instagram. Muito obrigado galera, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.